Cheia de penas E com mais penas, com mais penas Me levanto no meu peito Já me ficou no meu peito Este jeito O jeito de te querer tanto Desespero Tenho por meu desespero Dentro de mim Dentro de mim O castigo Eu não te quero Eu digo que não te quero E de noite De noite Sou contigo Se considera Que um dia Ainda morrer No desespero Que tenho de te Não vem Estendo o meu saio 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 Me deixo me adormecer Se eu soubesse Se eu soubesse que morrendo Tu me havias Tu me havias de chorar Por uma lágrima Por uma lágrima tua Que alegria Por uma lágrima tua Música Por uma lágrima tua Que alegria Me deixaria matar Música Música Música